Tu já tem as pautas já? Fala, minha rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilo? Olha só com quem eu estou aqui hoje. O bravo, o Léo do Movo. Tudo bem com vocês? Estou aqui no canal do Emerson Weasley. Top demais. Satisfação, velho. Você vai fazer essa entrevista com você. Você vai estar ansioso pra caramba, mas é uma honra. Poder fazer essa entrevista com você. Nunca pensei que eu estava fazendo essa entrevista aqui, mas hoje chegou o dia. Bom demais. Só agradecer, velho. O Pikachu falou que você estava interessado em fazer a entrevista. Falei, manda ele vir. Estou sempre acompanhado o canal também. Dando sempre o like lá. Sou inscrito também. Gostei demais da história que você fez sobre mim. Então, a gente tem que dar moral. Aqui nos dá moral, né? Então é isso, pessoal. Eu que agradeço por você ter cedido algumas informações para fazer essa história aí. Se ficou alguma coisa errada, fala pra galera aí. Ah, está de boa. Na história, você falou que eu queria ser locutor de rádio. Na verdade, era de rodeio, né? Eu te falei. Falou. Era de rodeio quando eu era molequinho, quando eu era criança. Meu sonho era ser locutor de rodeio. Mas, está de boa, é locutor de qualquer jeito. Mais uma turnê aqui em São Paulo, velho. Com várias agendas. Como você se sente aí? Como o público vem se sentindo com a sua presença? Porque nós sabemos que a lambada foi ali na década de 90, por aí. E a lambada até hoje não estava fazendo tão sucesso. Agora em 2018, vocês regataram aí esse gênero aí. Como você se sente sendo... A gente... Eu fico muito feliz porque São Paulo é um lugar onde eu sofri muito, né? Eu, como você sabe, eu gravei aquele projeto de uma dupla. Aí eu vim aqui pra São Paulo, apresentei o CD em diversas casas de shows aqui em São Paulo, né? Da dupla. Na época eu morava em uma casa aqui em São Paulo, onde só tinha o colchão e uma geladeira. A geladeira era igual boate. Só luz e fumaça. Não tinha nada. Não tinha nem água. Entendeu? E aí eu dormia no sofazinho e tal. E procurei, né? Lutei aqui em São Paulo. Em muitas casas de shows fecharam as portas pra mim. E graças a Deus, Deus abençoou, né? Que eu gravei a lambada aí com o Ricardo e Rafael. E hoje eu tenho a satisfação de tocar em muitas casas de shows que um dia fecharam as portas pra mim. Fico muito feliz. E isso só me dá mais fé em Deus, né? E dizer pra galera que tá assistindo que não desiste dos seus sonhos. Não desista. Porque pessoas pra criticar tem diversas. Mas no fim das contas mesmo, quem dá o sim é Deus. E se Deus deu o sim, não importa o que o ser humano fale. É, cara. É complicado, complicado. Vem cá, velho, quando o Moura me apresentou esse projeto da Lambaçada, porque nós sabemos que lambada, elas estavam meio que distantes do seu mundo. Já que eu vi alguns CDs ser um antigo, eu vi que você cantava A Rochadeira, né? Tinha algumas músicas, alguns, gravou até alguns CDs na Rochadeira. E quando os caras lhe apresentaram, qual foi a sua reação? E eu gosto de rock, né? Quem me acompanha sabe. Eu sou todo cheio de caveira. Real estilo. De tatuagem. Eu gosto dessa cultura nórdica também. Os vikings, essas coisas. E aí quando, tipo, gosto de chapéu também, gosto muito. E aí quando os caras falaram, Léo, eu quero gravar um projeto com você. Foi Ricardo, né? Na verdade, quem tem fé sabe. Eu morava aqui em São Paulo. Desisti da música. Cheguei a desistir da música. Eu fui morar em Guarulhos. Lá eu comecei a trabalhar em uma empresa. Acordar cedo. Todo dia eu ia ouvindo música evangélica e uns rock and roll com fone no ouvido. E chorava no caminho, porque falava, poxa, meu sonho é cantar. E aí agora estou aqui trabalhando e tal. Não é o trabalho que eu queria. Não é o trabalho que eu pedi pra Deus. Mas estou aqui trabalhando. Deus me permitiu passar por uma prova antes desse sucesso. E aí uma irmã da igreja chegou pra mim e falou, ó, você vai receber uma ligação ou uma mensagem. Isso é só pra quem tem fé também, respeito quem não acredita. Mas eu acredito. E ela falou, você vai receber uma ligação que vai mudar a sua vida ou uma mensagem que vai mudar a sua vida. E aí quando eu voltei pra Bahia, eu gravei aquele projeto do Move. É, eu fiz do Move. E não foi pra lugar nenhum. E aí foi quando o Ricardo, em umas seis horas da tarde mais ou menos, numa quarta-feira, eu tinha voltado do vôlei. E aí o Ricardo me mandou a proposta de entrar no Lambaçaia. Na verdade ele nem falou o projeto qual era. Ele só falou, vou te mandar o dinheiro da passagem e você vem pra cá pra gente discutir qual é o projeto. Aí eu fui. Quando eles me apresentaram, eu não levei muita fé. Que lambada, sempre cantei a roxadeira, a pagode, forró que eu comecei no forró. Eu não tinha levado muita fé, não. Nós sabemos que você lá de Bicuí, não é isso? Mas só que, assim, é Ricardo e Rafael, nós vamos lá de feira de Santana, cara. E assim, como foi que vocês tiveram essa aproximação? Alguém lhe apresentou o Ricardo e Rafael? Ou como que surgiu essa aproximação? Rapaz, pra te dizer a verdade, quando o Coyote saiu da luxúria, um dos nomes mais citados pra ele, pra Ricardo e Rafael, pra substituir Coyote, foi o meu. Que a galera sempre mandava mensagem, Ricardo mesmo me falou isso. Um dos nomes que mais falaram pra substituir Coyote, poxa, põe Léo, põe Léo. Aí foi quando eles, alguém passou meu número pra empresa, na época de Oliveira ainda. E aí eu ainda vim fazer um teste na luxúria, né, ninguém sabe disso. Mas eu vim fazer um teste na luxúria e aí, pelo motivo da minha voz, não casar muito com o projeto na época, que era mais aquele projeto de... Aí eu não era de imitar, eu não gostava de imitar, entendeu? Aí eu cheguei e falei que não dava se fosse pra eu imitar, se fosse pra eu cantar com minha voz, cantava. Mas pra imitar, eu não tinha interesse em participar do projeto também. Foi aí que a gente, eu falei que não queria, mas a gente manteve o contato, né? Aí a gente tentou fazer outro projeto, também não deu certo. E foi um monte de coisa. Na verdade, Lambaçai já tava escrito, já que o projeto pra gravar com eles era Lambaçai. Tentamos gravar Rocha Dé, também não deu certo, porque logística, entendeu? Então foi isso, foi o contato entre eu e Ricardo. E Rafael surgiu através disso, né, dessa oportunidade da luxúria. É, velho, até porque eu tava até comentando em um vídeo que eu fiz, porque a Lambada era lá da década de 90. Sim, sim. Aí em 2018, foi em 2018 que foi isso, né? Foi em 2018. Aí vocês regataram a Lambada, surgiu várias bandas cantando Lambada, mas só vocês conseguiram aí se manter, porque várias pessoas já viram até você falando, várias pessoas falaram que a Lambaçai não ia passar de poucos meses, e aí já tem quase mais de anos já, né? E a crítica, a crítica na verdade sempre fez parte, porque quando a gente gravou o primeiro CD, até meus amigos íntimos, amigas também, que sempre ouviram eu cantando romântico, vai falando, que minha voz, outra onda, né, que sempre me ouviram, foi essa música que eu cantei na dupla, que tava começando a fazer uma zoadinha. Então muitos amigos me criticavam, tinha amigo que me chamava, isso no primeiro CD, que não era com chapéu ainda, do Lambaçai, o primeiro CD, eu tava com o cabelinho de lado. Aí muitos amigos me chamavam e falavam, Léo, rapaz, que CD é aquele do Lambaçai? Aí eu ia tudo feliz e tal, porra, e aí? Aí ele, porra, aquilo é ruim demais, porra, você tá maluco, você é doido, porra, você é melhor que isso, não vai nessa onda não, é muito ruim, eu botei no meu carro aqui, é muito ruim, aí eu falei, poxa, velho, aí, à medida que as pessoas iam me criticando, as amigas falando, Léo, porra, velho, eu gosto de você cantando romântico, outros falam, eu gosto de você cantando arrochadeira, outros eu gosto de você cantando sertanejo, que eu sempre cantei sertanejo raiz também, no violão, aí, à medida que eu recebia uma crítica na rua de algum amigo ou algum parente, quando eu chegava em casa, eu criava uma música, tipo assim, eu ia ali, o cara falava, porra, isso é muito ruim, eu chamava, eu chamava, eu cheguei, criei mulher psicopata, tô namorando uma mulher psicopata, aí, eu saí na rua, porra, velho, salambar saia, eu não gostei não, eu voltava, criei mulher embolando, bota o gelo no copo, o uísque no gelo é loucura na mente, aí, porra, saí de novo, porra, isso aí não é bom não, eu voltei, criei, lara, lara, lá, aí, Ricardo, vamos gravar um segundo CD, eu falei, vamos, peguei essas músicas tudo, baseado nas críticas que eu ouvia na rua, gravamos o segundo CD e, graças a Deus, estourou. Cara, eu nunca imaginava que essas músicas eram suas, velho, de verdade, nunca imaginava. Eu tenho mais ou menos umas 18 a 20 músicas no Lambaçaia. Caramba, nunca imaginava. Corumbiana, mulher psicopata, a versão de é minha também. Caramba, é. É porque tem muita música, a maioria das músicas do Lambaçaia são minhas, né, algumas outras a gente pegou do pagode, pegou do funk, colocou na lambada, mas a grande maioria das músicas são minhas. Inclusive, depois eu vou fazer uma lista das músicas que são minhas e vou te mandar pra você mostrar pra galera. Cara, teve uma coisa que eu falo pra caralho. Não, é bom, é bom que a galera gosta. Rapaziada, aproveitando logo aí, se você tá gostando desse vídeo... Depois tu vai cortando, pô, o vídeo, senão vai ficar grande demais. Tá bom, tá bom. Nada, pô, tá bom. Rapaziada, aproveitando logo aí, se você gostou desse vídeo aí, dessa entrevista com o Léo, é só deixar like aí, a meta aí é 200, 2 mil likes, 2 mil likes. E deixa o dislike também, porque ajuda do mesmo jeito, viu? É, isso aí. Deixa o seu comentário também. Quanto o like, quanto o dislike, o YouTube conta igualzinho, então... Eu tô parecendo o Faustão. Eu que dou de cartão. Nada, pô, tô parecendo o Faustão. Cara, outra pergunta que eu fiz, porque eu tenho uma curiosidade de saber, quando eu fiz a sua história, teve um nome que citou, que eu já tinha ouvido ela bastante também. Uma vez eu chamei ela no WhatsApp, por incrível que pareça, acho que nem se lembra mais, eu era pequeno pra caramba, eu sou grande, mas eu era pequeno. Era a Vaqueira Bruta, cara, uma vez eu chamei ela no WhatsApp. É, cara, ela me deu uma atenção na posta, e depois quando eu fui fazer a sua história, me citaram o nome que ela foi muito importante na sua vida, e eu fiquei, cara, que coincidência. É uma mulher de novo. Fala um pouco dela aí, o que ela significa pra você. A Vaqueira Bruta, ela é uma mulher do coração tremendo, né? O coração dela é enorme, ela ajuda as pessoas. Na época, o marido dela tinha feito uma empresa chamada Brutus Produções, me chamou pra gravar, né? Me chamou pra gravar um projeto com eles, só que não deu muito certo, era uma banda de pagode, o rapaz também não tinha muita experiência com banda, aconteceu um monte de coisa, mas a minha amizade com ela continuou. Aqui em São Paulo houve uma época que eu precisei de dinheiro, e eu não era de pedir dinheiro pra ninguém. Tinha vezes que minha mãe me ligava, perguntando como eu tava, e eu chorando ali na cama, pedindo a Deus pra me ajudar, o que a situação não tava fácil, a empresa tinha falido, aí eles tiveram que me demitir, demitir diversas outras pessoas, e meu aluguel vencendo, entendeu? Aí tive que vender sandália aqui, tive que fazer aqueles carretos no Brás aqui, que falam, o pesado, o pesado! Eu tive que empurrar também aquele negócio. Só que eu não servia, porque a pessoa tinha que ser mal educada, tipo, bater no prédio das pessoas, pra pessoa sair da frente. E como eu não sabia fazer isso, eu era xingado pelos outros caras que trabalhavam, então eu não servi pro trabalho. E nessa época, a vaqueira bruta me ajudou, que ela perguntou, e aí mãe, como é que você tá? Eu chamo ela de manhinha. Como é que você tá? E eu falei pra ela, resolvi abrir o jogo, falei, eu tô precisando de dinheiro aqui em São Paulo, e aí eu nem pedi pra ela, na verdade. Ela que chegou pra mim, quis me ajudar, e já me ajudou. Entendeu? Fora as músicas, que ela também é compositora, ela faz umas músicas engraçadas, mas ela também é compositora. É uma pessoa do coração de ouro. Tu conversa com ela aqui, ela olha pra você assim, e já te chama de filho. Então, hoje eu acho que ela tá morando em Jaguaquara, mas na época ela morava em Piauí, aí depois foi pra GQ. a gente não mantém tanto contato por causa da minha correria. É, eu sei. É meio complicado. Cara, ali no ano de 2012 pra 2013, até 2016, vamos dizer de passagem, a rocha dele tava em alta, você viu a banda Luxúria, Desapontar, Gaspazinho, várias outras bandas. Gaspazinho, que tira isso, né? Tem vários caras, acho que na época você nem conhecia. Como você se sente conhecendo esses caras hoje? É igual quando eu vi a Mauri mesmo. Esse é o som do povo, brother! A voz da Mauri é top demais, é uma viada. É, quando eu vi a Mauri a primeira vez, eu fiquei assim. Que na verdade, na Pulpari, na primeira Pulpari, o Lambaçai não tinha nem nome, nem nada. Na verdade, todo mundo já era estourado. Léo Bichão, Liu, Andrezinho, Dog Monstro, Kim Barão tava na Luxúria na época. Então, todo mundo já tinha uma história, menos Lambaçai que ninguém conhecia. Aí tava cheio de menino na piscina, eu falei, pô, vai tocar a música dos caras aqui, todo mundo vai pra cima. Na hora que chegar a minha vez, eu for cantar essa lambada, todo mundo vai achar estranho, ninguém vai dançar. E na verdade, foi o contrário. Inclusive, essa camisa aqui, eu gravei a primeira Pulpari com ela. É uma onda, é doido. Com essa camisa aqui, se vocês forem olhar aí. Aí eu só tirei as mangas, né? Aí foi isso. Quando tocou Lambaçai, o povo endoidou. Aí eu falei, caraca, velho, vai pipocar esse negócio. Só que mesmo assim, eu não imaginei que fosse esse pipoco todo. A gente, em menos de um ano, né? Em menos de um ano, as pessoas que às vezes falavam, ah, vai ser uma coisinha de verão, vai passar o carnaval, Lambaçai vai sumir. Tipo, eu nunca liguei pra isso, porque quem determina a nossa vitória é Deus, não é o homem. Entendeu? Eu sempre acredito em Deus. Quem me critica também, eu não ligo. Entendeu? Eu sei o que eu passei aqui em São Paulo. Eu sei o que eu passei pra chegar onde eu tô hoje. Eu sei o que eu faço pelos meus pais, entendeu? O que eu ganho hoje, as pessoas que eu ajudo. Então, eu não preciso do reconhecimento de pessoas que não me conhecem. Eu preciso do reconhecimento das pessoas que já sabem da minha história. Entendeu? Aí, tipo, é isso. Eu não imaginei que fosse esse pipoco todo. Em menos de um ano, na verdade, a gente conquistar mais de 15 estados brasileiros, igual foi no ano de 2019. A gente era estourado só na Bahia no ano de 2019, no Carnaval. Aí, esse ano, a gente já tá estourado no Espírito Santo, no Pará, no Amapá, no Maranhão, Rio Grande do Norte, que tá chegando com força. E diversos estados, até na Guiana Francesa, a gente já recebeu proposta, que é fora do país. Entendeu? Então, eu já tirei até meu passaporte. Isso é ser real, né? Então, eu imaginei que a gente fosse fazer sucesso nos interiores, mas não imaginei que a gente fosse expandir tanto, entendeu? Ou seja, o homem faz um plano e Deus faz outro. É verdade. Cara, eu vi um, eu vi que eu postei até esse vídeo lá no meu canal, se você viu, e que você falou que veio fazer um show, foi entregar seu CD aqui em uma casa de show, e o cara, o dono da casa de show, falou que ia pegar o CD, e praticamente virou as costas, como é que... Pô, deixou lá e saiu, e depois eu fui lá e peguei o CD, e aí eu falei que, um dia eu ia mostrar pra ele que não pode fazer isso. Então, tipo, quando eu tô num show que tem um cantor, que já cantou, que vai cantar depois de mim, eu sempre dou moral no palco, porque eu sei que, que é... que hoje a gente tá lá em cima, amanhã a gente pode tá lá embaixo, entendeu? Esses cantores que às vezes as pessoas maltratam, um dia pode crescer, igual o Brega Light mesmo, que é uma festa grandona em Bicuí, que eu já vendi coxinha, meus amigos todos iam pra essa festa, quando passava, voltava pro colégio, todo mundo falava como era o Brega Light, e aí me perguntava, por que que você não foi? Eu falava, poxa, eu não fui porque eu não gosto de festa, mas era mentira, eu não ia porque eu não tinha dinheiro pra ir. pra desculpar, aí pra desculpar, eu falava isso, até que um dia passou uma velhinha com uma bandeja de coxinha, e aí ela perguntou se eu não sabia de alguém que quisesse vender lá dentro da festa, falei, eu vendo, eu vendo, tal, aí eu cheguei, peguei, fui vender as coxinhas lá dentro, só pra estar dentro da festa, pra ver como era, e naquele mesmo dia, eu apontei pro palco, e falei que um dia eu ia subir naquele palco, que um dia eu ia tocar ali, e agora no ano de 2019, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu subi lá, toquei, ainda levei meus pais, pra assistir meus shows. Graças a Deus, né? Então é esse tipo de coisa que me faz, não ligar pra crítica, não ligar pras pessoas que criticam, porque as pessoas que criticam, não sabem o que você passou, qual é a sua história, entendeu? As pessoas só veem você lá no pódio, mas não sabem o tanto de espinho que você já pisou, tá ligado? Pra chegar lá. Eu ia ver que também você já fez uns fit aí, foi com o Chico lá do Chicabana, né? Isso, e também com o Turo Milionário. Agora sim, Fala desse projeto aí com o Turo Milionário, que eu tô ansioso pra caramba pra ver esse fit aí, porque eu tô achando que vem coisa boa por aí, hein? A música Escambal que eu gravei com o Devinho também é minha, é minha também, eu tenho um monte de músicas, e aí com o Turo Milionário é uma música minha também, velho, tá muito, muito, muito top. Nossa, eu acredito. Só que a gente já vai saltar depois do carnaval, né? Que nossa proposta com esse fit, é o São João, na verdade. Então a gente só vai saltar depois do carnaval. Vai vir coisa boa aí. Demais. Tem algum cantor assim que você tem alguma vontade de gravar algum fit? Rapaz, é o seguinte, eu... Tem cantores que eu admiro bastante, né? Só que os cantores que eu admiro são meio atípicos, assim, do midiaticamente falando. Você não vê muito a mídia falando deles, como tipo o Edson Gomes. É um cara que eu sou muito fã de Edson Gomes, né? Eu queria um dia, não quero nem se fosse eu não gravasse, mas um dia eu conhecesse o Edson, trocasse uma ideia e cantasse um pouco com ele, eu acho que me satisfaria muito. E um cantor também que eu tenho que mandar um abraço aqui, pela simplicidade, né? É o Zé Felipe aí do... O filho de Leonardo, né? Ah, sei, sei. O Zé Felipe, ele é um cara super simples, muito fã da banda, inclusive a gente tava trocando ideia no instante, aqui eu perguntei se ele tava aqui em São Paulo, ele falou que voltou a morar em Goiânia, e aí eu queria trocar uma ideia com ele pra gente bater uma viola, tomar uma cerveja, mas ele tá em Goiânia, mas vou dar um abraço pra ele aí. Inclusive eu vou mandar o link desse vídeo aqui pra ele assistir, pra ele te conhecer. Pronto, Felipe. Pra ele te conhecer o seu trabalho. Cara, eu queria até te agradecer que você me deu um arroba lá no Instagram, lá naquele dia. Caramba, na hora que eu olhei assim, lá nas notificações do Instagram, tinha pra mais de 300 inscritos, caramba, que bom demais. Eu compartilhei lá no meu grupo no WhatsApp, vou até mandar até um soco pra galera. E desse vídeo aqui, eu vou te mandar mais ainda, mais um arroba, que é pra galera assistir esse vídeo aqui. Fica até mandar um soco pra galera lá do meu grupo lá no WhatsApp, galera, aquele abraço. E assim, várias pessoas estavam falando, pô, Emerson, e as meninas mesmo, particularmente, Emerson, o Léo tá solteiro e tal, e aí, velho, como é que explica pra galera aí, porque a galera quer saber como é que tá o coração de Léo, tá solteiro, tá namorando. Rapaz, na verdade, eu não gosto de falar da minha vida amorosa assim, em termos da mídia, porque hoje em dia as coisas são muito complicadas, mas eu tenho uma pessoa que sempre esteve comigo, desde antes da fama assim, entendeu? Inclusive, eu tenho um filho também com essa pessoa, e eu prefiro deixar isso em off, entendeu? Porque hoje em dia é complicado, eu fico com muito medo de acontecer alguma coisa, entendeu? então por isso que eu às vezes no Instagram, se eu não ver eu postando nada, eu fico de boa. Relacionamento, isso é bom. Mas tá respondido. Tá certo, velho, cara, é muito gratificante pra mim mesmo, cara, que eu nunca, nunca esperava assim, de eu estar entrevistando alguma pessoa, ainda mais o sucesso que você fez, hoje já tem história aí no, no cenário da música brasileira, então assim, pra mim é muito gratificante mesmo, de verdade, tá fazendo essa entrevista aqui com você, velho, de verdade. Obrigado, meu irmão, eu que agradeço. E outra coisa, uma curiosidade aqui agora, eu vou falar pra vocês, uma curiosidade sobre o Emerson Weasley, que vocês não sabem, esse cara é grande demais, porra, vamos ali atrás da cama ali, pra o pessoal ver, eu vou botar o microfone aqui. ponto aí, o cara, um negócio desse aí, é quase, quase dois metros, pô, você tá maluco, vamos aí, velho, puta merda, o cara, você vai fazer uma onda dessa, cara, mas é demais, 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 é grande demais, pô, vem com o microfone aí, já é, o cara é grande, o homem é grande demais, o homem é grande, o 92, o 92, em breve eu vou, eu vou revelar o nome da, da pessoa que tá sempre comigo, que sempre esteve comigo, antes da fama, em breve eu vou revelar a foto, tudo, é porque agora eu, prefiro deixar como está, entendeu, porque hoje em dia tu sabe como é as coisas, tem o meu filho também, meu filhotinho, mandar um beijo pra ele, o nome dele é Kawai, mandar um beijo, já postei fotos dele já no Instagram, a galera já viu aí, então mandar um beijo todo especial pra essa galera. Cara, pra, 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 pra encerrar essa entrevista aqui com você, gostaria que você fizesse uma, uma, uma pergunta pra mim, pra me responder pra galera aí, porque, é bom, sabe, como assim? Faça uma pergunta aí pra mim, responder você, sobre o canal, alguma coisa? uma pergunta sobre o canal, é, quando é que você percebeu que, o seu canal se tornaria, o que tá sendo hoje, né, porque eu me lembro, que quando você fez o, a minha história, o canal tava, acho que 11 mil inscritos, na época, hoje o canal cresceu, né, de forma, absurda, e tem crescido de forma absurda, eu quero saber como você, encara isso, né, cara, é, quando eu percebi, assim, de verdade, praticamente, se você olhar meus primeiros vídeos, a vez eu fico até, quando eu vou olhar, é, eu fico até quando eu ver meus primeiros vídeos, porque, cara, meus primeiros vídeos, eram feios demais, quando eu comecei meus vídeos, não foi com esse intuito, assim, de, de meu canal expandir e tal, porque, como você sabe, algumas pessoas não sabem, eu tô até falando nessa entrevista aqui, como eu moro de São Paulo, muitas pessoas acham que eu moro na Bahia, aí quando, quando eu cheguei aqui de São Paulo, cara, com o meu trabalho, um dia sim, um dia não, eu digo, caramba, velho, eu tenho que fazer alguma coisa, pra, pra distrair a mente, porque quando você chega aqui de São Paulo, você mesmo sabe, o cara fica meio que solitário, não conhece muita gente, aí eu digo, pô, a única coisa, o cara tem que criar um canal, aí eu comecei e tal, e quando eu me engano, se eu não me engano bem, agora eu tava com 7 a 8 mil inscritos, aí o primeiro cantor, assim, ia me dar uma atenção, foi Marlon Gózis, lá do Top da Galáxia, e o segundo foi Quim Barão, cara, eu gostaria até de agradecer a Quim, porque ele foi o primeiro cara, assim, a chegar de mim, me dar umas ideias e tal, então foi aí que eu comecei a perceber, que o canal já tava pegando, assim, um certo reconhecimento e tal, e foi a partir daí. Bom demais, meu irmão, é isso aí, continue, e outra coisa, pra questão do youtuber, eu acho que é meio complicado, porque tem que estar sempre com o assunto, e também ter cuidado pro canal, não fugir da linha que você defende, aí às vezes tem muita gente, que não gosta de só ouvir polêmica, eu, como artista, como cantor, eu lhe dou uma dica, de você, sempre que você puder, você fazer isso que você tá fazendo, comigo, tá ligado, sempre mandar mensagem pros artistas, e fazer uma entrevista direta, porque as pessoas gostam, as pessoas gostam mesmo, as pessoas gostam, às vezes as pessoas pensam uma coisa do artista, e a outra, entendeu, nunca viram um artista, e pensam com o artista, metido, ou coisa do tipo, porque, o que você vê no Instagram, é uma coisa, mas às vezes a pessoa, pessoalmente é outro, tanto de bom, quanto de ruim, eu sou isso aqui, eu gosto de brincar, com todo mundo, entendeu, às vezes eu sou chato também, né, mas, isso é normal, porque a gente é ser humano, como qualquer outra pessoa, a gente também tem nossas limitações, entendeu, eu sempre quis ter um carro, bonito, né, eu andava com um golzinho em Bicu, e sempre quis ter um carro bonito, com teto solar e tudo, aí Deus me abençoou, eu comprei um carro bonito, mas aí tá lá, já tem um mês, dois meses sem andar, entendeu, então tipo assim, a gente tem essas coisas também, de tipo, querer viver uma vida normal, mas, a gente pediu isso pra Deus, mesmo que você, queira almejar uma mansão, e você não poder morar nela, mas, é o preço da forma, tudo tem seu preço, então eu te dou essa dica, chegue mesmo junto com a galera, quando você estiver lá na Bahia, você já tá convidado, pra gente trocar uma ideia aí, dar uma volta lá, não sei o que manda, tem que andar nesse carrão aí, pra fazer um vlog aí, vai dirigir ele, só tá faltando a habilitação, e aprender de vez em quando, e agora, mas daqui pra lá já era, então manda também um salve aí, pra essa galera que tá assistindo o canal, manda se inscrever aí, dá um salve pra geral aí, galera se inscreva no canal do Emerson, aqui agora eu não enxergo mais nada, se inscreva no canal do Emerson, é um cara sensacional, eu gosto dele pra caramba, às vezes eu fico até brincando com o Pikachu aí, que a gente fica imitando o teu jeito de falar, salve rapaziada aqui, quem fala Emerson Weasley, do canal Emerson Weasley, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada, quanto cantor, tô aqui postando aqui, então tudo que eu disse aqui, não é eu que tô falando pessoal, que ele postou lá, então vocês não vão falando nada, não, é pra tirar o meu corpo de lado, deixa só, é claro, deixar a galera lá se virar, é isso aí, só agradeço, eu gosto demais, eu gosto demais, a sua simplicidade no jeito de falar, a gente vê que é uma coisa natural, uma coisa sua, não é aquela pessoa que tá querendo mostrar o que não é, então é isso aí, e o vídeo já tá em 24 minutos, tu vai contando algumas coisas aí, não, deixa aí pra galera, deixa aí pro povo ver, era pra tá com a hora, é isso aí, mas eu só agradeço aí cara, de coração mesmo, valeu, desejar muito sucesso pra você, que Deus possa lhe abençoar, mais e mais, e que você consiga fazer muito, muito sucesso aí, que nós estamos esperando muita coisa boa aí, só agradecer, valeu, e eu gostaria que um dia também você fizesse uma matéria, com os meus pais, pra conhecer meus pais, pronto, com fé em Deus eu vou fazer, fé em Deus, a gente ajeita tudo aí, vir umas passagens pra gente ir de avião, umas coisas do tipo, pronto, entendeu, e aí, pode ficar tranquilo, já era, a gente faz uma matéria com os meus pais, pra você conhecer a história, como é que foi que ele comprou meu primeiro tecladinho, tem um monte de coisa aí na minha história aí, pra galera, se inspirar também, e nunca desistir dos seus sonhos, né, porque hoje é complicado, então é isso aí galera, tá encerrando mais uma entrevista aí com o Léo, Léo, muito obrigado, e galera, se você gostou desse vídeo mesmo, deixe bastante like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo aí, pra geral aí, poder conhecer mais um pouco de Léo, e é isso aí galera, um abraço, e até o próximo. Valeu pessoal, e, olê olê, o cafajeste da lavada chegou, bebê, tamo junto Léo, valeu, ó o tom da mão desse cara, valeu rapaziada, valeu,